Antiquário e Mali com Antiguidade, o Acosta Barro, número 400, Viralpina, São Paulo, telefone 2917094 ou 98882 4150. Eu sou Jorge Farid, de Louco por Antigo, mostrando para vocês revistas antigas da Manchete, do Cruzeiro e da Fatos e Fotos. Isso, Fatos e Fotos. Década de 50, década de 60, muita coisa aqui na área esportiva, campeonato mundial de futebol, o número mil da Manchete, como se faz uma revista, e as mulheres do cinema da década de 50, década de 60. Essas revistas e muito mais você acha que é uma alecuia. Antiguidade pensou, Antiguidade pensou, uma alecuia.